O que eu quero fazer neste vídeo é converter estes quilómetros em metros e em centímetros. Vamos então começar pelos 2 quilómetros. E, como sempre, aconselho-te a parares o vídeo e a tentares fazer esta conversão sozinho. Bem, o que nós sabemos é que quilómetro quer dizer mil metros. Então, podemos ver isto como 2 vezes mil metros. Vou escrever isso mesmo. Então, isto vai ser igual a 2 vezes mil metros, que é igual a 2 mil metros. Se quisermos converter 11 quilómetros em metros, vamos fazer a mesma coisa. Isto quer dizer mil metros. Então, podemos pensar nisto como 11 vezes mil metros. E 11 vezes mil vai ser 11 mil metros. Agora, vamos converter estas distâncias em centímetros. Temos que recordar que 1 metro é igual a 100 centímetros. E vou escrever isso mesmo. 1 metro é igual a 100 centímetros. Isto porque o prefixo centi quer dizer centésimo. Outra maneira de escrever 1 centímetro é escrever 1 centésimo de metro. Nós temos um determinado número de metros e cada um desses metros vai ser igual a 100 centímetros. Então, se nós quisermos escrever 2 mil metros em centímetros, podemos escrever isto como 2 mil metros. Cada um desses vai ser igual a 100 centímetros. E isto é igual a 2 mil vezes 100. Então, isto vai ser 2 e temos aqui os três zeros do 2 mil. E sempre que multiplicas por 10, vais ter que acrescentar um zero. Vais ter aqui no fim mais um zero. E como multiplicar por 100 é igual a multiplicar por 10 duas vezes, vais ter mais dois zeros. Então, isto vai ser igual a 200 mil centímetros. Vamos agora fazer o mesmo aqui com os quilómetros, com os 11 quilómetros. Mais uma vez, aconselho-te a parares o vídeo e a tentares converter isto a centímetros sozinho. Então, seguindo a mesma ideia, tens 11 mil metros. E cada um deles é igual a 100 centímetros. Logo, isto vai ser igual, vamos ver, temos 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, vamos ter 1 milhão e 100 mil centímetros. Então, vamos ter 1 milhão e 100 mil centímetros.